No vídeo de hoje você vai aprender detalhadamente a criar uma animação infantil de histórias da Bíblia utilizando ferramentas de inteligência artificial. Alguns inscritos nossos estão tendo bastante sucesso com este tipo de vídeo, então se você realmente quer crescer seu canal Dark aqui no YouTube, não perca nenhum detalhe deste vídeo porque é uma aula completa. E vai ser um conteúdo muito útil, então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal e também ativando o sino das notificações, pois toda semana tem vídeos novos aqui no nosso canal. E agora sim, vamos para o vídeo e começar o nosso tutorial de hoje. Hoje vocês vão aprender a criar uma animação no estilo de filme ou desenho animado para o canal Dark do nicho infantil. E essa animação é baseada na Bíblia, que hoje eu vou fazer o vídeo sobre a história de Jonas e a baleia. Eu fiz recentemente um vídeo ensinando a criar histórias bíblicas, só que nesse vídeo nós vamos usar as mesmas ferramentas adaptando para o nicho infantil, pois temos muitos inscritos que chegaram através dos vídeos de histórias infantis. E nós vamos utilizar algumas ferramentas de inteligência artificial, e a primeira delas é o chat GPT para gerar a história. Então eu pedi o seguinte para o chat GPT. Crie para mim uma pequena história baseada na Bíblia de Jonas e a baleia. Quero criar um vídeo para o YouTube para crianças. Coloque como uma narrativa para que as crianças entendam, e no final deixe uma reflexão ou uma moral da história para as crianças. Então ele fez aqui uma história bem curta, colocou até um título, só que eu não usei esse título. No título eu coloquei Jonas e a baleia, uma história bem resumida para a gente criar o nosso vídeo. E no final veio a moral da história que eu pedi. Logo em seguida, eu pedi, me dê ideias de imagens para ilustrar esta história. Então ele mandou aqui 10 ideias para a gente utilizar para gerar as nossas imagens. Eu me baseei nesses prompts e também baseei na história para gerar essas imagens. Agora nós vamos para a segunda ferramenta de inteligência artificial, que eu utilizei para gerar essas imagens, que é o Leonardo.ai. Aqui nós conseguimos gerar imagens no estilo 3D, que é ideal para esse tipo de história infantil de filmes ou desenhos. Aqui em cima tem os vários modelos que vocês podem estar utilizando para criar qualquer tipo de vídeo. O modelo que nós vamos utilizar é esse estilo de animação 3D. Você clica nesse modelo e logo em seguida você vem aqui, gerar com este modelo. Eu vou mostrar também como vocês podem gerar personagens parecidos, utilizando a CID, que é a numeração da foto, ou seja, o código da foto. Com ela você pode estar gerando personagens semelhantes para você utilizar ao longo da sua história. Então vamos lá. O primeiro prompt que eu vou usar vai ser para gerar a imagem de Jonas. Então você pode vir no chat GPT e ver qual foi o prompt que ele mandou para você gerar a sua imagem. Aqui no caso foi Ilustre Jonas morando na cidade à beira do mar, com casas e barcos ao fundo para mostrar o cenário costeiro. Eu utilizei esse prompt e só acrescentei algumas características de Jonas. E joguei ele no Google Tradutor, porque o prompt precisa estar em inglês para você conseguir um resultado melhor das imagens. Só está aqui aquele prompt que o chat GPT mandou. O que eu acrescentei foi personagem bíblico masculino chamado Jonas, com cerca de 30 anos, com uma túnica, porque eu pesquisei qual era as roupas que eles utilizavam antigamente e apareceu bastante que eles usavam túnica. E também coloquei cabelos castanhos, barba castanha e no final eu coloquei estilo hiper realista, 8K, Ultra HD, estilo Disney e cinema 4D. Então você pode copiar esse prompt em inglês e colar aqui nesse espaço de prompt. Eu vou deixar selecionado 3 imagens, mas se você não quiser gastar muito dos tokens, você pode deixar selecionado 2. E no caso aqui você vai ter 150 tokens. E ao acabar esse token, você só conseguirá gerar imagens 24 horas depois, porque a renovação desses tokens é diária. E as configurações que vão estar ativadas vai ser só esse prompt magic, porque essas duas configurações é da versão paga. E aqui embaixo, onde está 3x4, você coloca 16x9, que é o formato para o YouTube. Feito tudo isso, você só vem aqui e clica para gerar a sua imagem. Olha só que bacana que veio as imagens, todas bem parecidas, com barba e com os cabelos castanhos, igual eu mencionei lá no prompt. E agora nós vamos trabalhar com o CID, que é o código desta imagem, para que as outras imagens que você for gerar daqui em diante, fiquem parecidas com essas três imagens. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o segundo prompt, que vai ser Jonas olhando para o céu, que é o momento da história que Deus fala com ele. Então eu quis gerar essa imagem dele olhando para o céu. É sempre bom você manter o máximo possível do prompt anterior, e só acrescentar a característica da imagem que você quer pesquisar. No caso aqui, eu mantive o começo do prompt com os detalhes de Jonas. A única coisa que eu mudei foi a parte que fala que Jonas estava olhando para o céu, e o restante do prompt eu mantive. Então vamos copiar, vamos colar aqui no lugar desse, e para você trabalhar com o CID, você vem aqui nesses três pontinhos, e vem nessa opção aqui de copiar CID. Você clica, vai aparecer a mensagem que o CID foi copiado. Você vem aqui do lado esquerdo, bem aqui embaixo, você clica aqui nessa setinha, que vai aparecer esse campo aqui para você colar o CID. Então você cola esse CID, e vem aqui e ativa essa opção aqui para fixar esse CID. E aí sim você vem e clica para gerar novamente a sua imagem. E olha só que bacana! Então como vocês podem ver, ele manteve a maioria das características de Jonas, das imagens anteriores, utilizando essa técnica de usar o CID da imagem. A roupa também ficou parecida, um pouco das cores. O mais difícil dessas inteligências artificiais, é você manter a consistência da roupa. Ela não vai ficar 100% parecida ao longo da sua história, mas as características do rosto, do cabelo, ficou bem parecido. Vamos colar aqui mais um prompt, que vai ser Jonas correndo apressado para o porto, para embarcar em um navio. Então vamos copiar, colar aqui novamente, lembrando que o CID está habilitado, e nós vamos clicar para gerar. E olha só, veio a imagem de Jonas num porto, preparado para embarcar em um navio. A roupa manteve, as cores parecidas, mas não permaneceu a mesma, mas os detalhes do rosto permaneceu. Então é dessa forma que você pode trabalhar com o CID, para tentar gerar imagens semelhantes, o mais aproximado possível, ao longo da sua história. Quando você for pesquisar outra imagem, de outro personagem, você vem aqui e desabilita o CID. E quando você for pesquisar a imagem de Jonas, você volta aqui e habilita novamente, para assim as suas imagens, manter uma consistência. Outra forma que você pode utilizar, caso você não consiga gerar a sua imagem, é adaptá-las. Teve três imagens que eu não consegui gerar, aqui no Leonardo.ai, então eu utilizei o Canva, que foi a imagem de Jonas, orando dentro da baleia, e também a imagem dele dentro da baleia, quando a baleia engole ele. E também a primeira imagem, do começo da história, que é Jonas e a baleia. É bem simples para você fazer isso, eu só coloquei um círculo preto, aqui dentro da baleia, fiz o upload da imagem de Jonas, orando e removi o fundo dela, e joguei ela aqui para dentro desse círculo preto, e também fiz o upload da baleia. A mesma coisa eu fiz com a segunda imagem, uma imagem de Jonas dentro da baleia. Você pode vir aqui em elementos, logo aqui abaixo vai ter essas molduras. Você clica nessa, por exemplo, circular, volta aqui em uploads, e pega, por exemplo, a imagem que eu utilizei de Jonas. Você vem, joga ela para dentro desse círculo. Você pode ajustar ela mais assim, e foi dessa forma que eu fiz, nessa segunda imagem. E a outra imagem foi do início da história, que é Jonas e a baleia. Coloquei a imagem de Jonas aqui, removi o fundo, vim aqui em elementos, e pesquisei por água, e só coloquei ao redor aqui de Jonas, como vocês podem ver. E deixei aqui bem no cantinho, para representar o perigo dele perto dessa baleia. Então, essa também é uma dica, caso você não consiga gerar a sua imagem, dentro da plataforma de inteligência artificial. Só por essas dicas, eu acredito que esse vídeo merece o seu like. Então, já deixa o seu like, para você não esquecer desse passo muito importante, que me ajuda bastante. Teve duas imagens também da história, que eu não consegui gerar lá, e eu pesquisei elas no Google. Que foi dessa de Jonas dentro da baleia, já sendo engolido. E a segunda foi essa, da baleia vomitando Jonas para uma praia. Então, você gera todas as imagens, que você vai utilizar no seu vídeo, porque agora nós vamos animar essas imagens. Então, a terceira ferramenta de inteligência artificial, que nós vamos utilizar, para animar essas imagens, vai ser essa daqui. Pica.art, que é o Pica Labs. E para você utilizar essa ferramenta, você precisa fazer a instalação do Discord, no seu computador, porque ela funciona através do Discord. Igual funciona o Midi Journey, e também o Blue e o Willow, e entre outras, plataformas de inteligência artificial, que utiliza o Discord. E assim que você fizer a instalação, tudo certinho, aí você vem e acessa esse site. Vem aqui e clica nessa opção aqui, junte-se à versão beta. Eles vão mandar um convite, para você acessar a plataforma. Você só clica aqui, em aceitar convite. E essa vai ser a interface, dessa plataforma, onde você vai gerar as animações, de suas imagens. Aqui no começo, você pode clicar nessa opção, que já vai estar aberta aqui no caso. A plataforma, ela tem 10 canais, que você pode acessar, para gerar as suas animações. Também tem algumas configurações, que você pode acrescentar, para melhorar, o movimento das suas imagens. Você vem aqui, nessa opção aqui, de parâmetros. E aqui vai ter, todas as instruções, que você pode seguir. Você pode acrescentar, no seu prompt, se você quer, que a sua imagem, tenha um zoom. Se você quer, que a sua imagem, vá para a esquerda, ou para a direita. Se você quer, que a sua imagem, faça uma rotação, que é no caso, um círculo, ela vai ficar girando. E também tem, a função de movimento, que você pode, acrescentar, na sua imagem, que é de 0 a 4. Então, para você, animar as suas imagens, você vem aqui, do lado esquerdo, e escolhe, entre uma dessas salas, de geração. Vou clicar aqui, na sala 5. E para você, animar as suas imagens, você clica aqui, nessa parte de prompt, pressiona barra. E tem duas opções, ou você clica em animate, ou você clica em create. Primeiro, eu vou mostrar para você, em animate, e vamos clicar. E assim que você clica, já vai subir essa configuração, para você carregar a sua imagem. Vamos clicar. Vamos animar, aquela primeira imagem de Jonas. Selecionou, você só pressiona enter. E aguarda alguns minutinhos, que a plataforma, vai animar as suas imagens, vai depender bastante, do tanto de pessoas, que estão dentro dessa sala, utilizando essa mesma função. Pronto pessoal, foi gerado a nossa animação. Vamos dar um play aqui. Olha só, deu movimento no rosto dele, e no cabelo. Ficou bem bacana, ó. Ele começa sorrindo, e depois, fica mais sério. Essa é a primeira forma, mais simples. E também, como vocês podem perceber, o vídeo tem a duração, de três segundos, e fica com essa marca d'água, aqui no cantinho. Mas não se preocupe, que na hora, que a gente for editar, esse vídeo, nós vamos remover, essa marca d'água. Gostou do vídeo? Você vem aqui, e clica nessa setinha, para baixar. E se você não gostou dessa animação, você pode vir aqui, e clicar aqui nessa opção, que ele vai gerar outra variação, dessa mesma imagem. Agora, a segunda forma, você vem aqui, pressiona a barra novamente, seleciona essa opção de create. Aqui nessa opção, primeiramente, você vai colocar um prompt, e logo em seguida, a imagem. Vamos utilizar aquele, que eu mostrei para vocês. Traço, motion, no caso, eu vou colocar 3, traço, câmera, zoom, in. Vai dar o movimento de zoom. Você clica aqui fora, nesse 1, e clica nessa opção, que vai subir aqui, de imagem, que é para você, carregar uma imagem. Vamos colocar, aquela de Jonas, olhando para o céu. E vamos dar um enter, e aguardar a ferramenta, fazer essa animação. Olha só, pessoal, a plataforma, já gerou a nossa animação, novamente. Vamos dar um play. Olha só, essa configuração de zoom, ele vai dar, esse zoom no rosto do personagem. Se você não quiser usar, essa configuração de câmera, você só vem aqui, pressiona a barra novamente, seleciona create, traço, motion, vou colocar 4, não vou colocar, a configuração de câmera. Eu vou clicar aqui no 1, e vou clicar em imagem, e vou carregar, novamente, a imagem. Vou selecionar, aquela que ele está no porto, pressiona enter, para a plataforma, animar a sua imagem. Então, pessoal, a plataforma, já animou, essa imagem, com o movimento 4, que nós colocamos, e olha só. Eu acredito, que se você colocar, muito movimento, acontece, da imagem, ficar meia distorcida. Então, acredito, que o movimento 2, e 3, seja melhor, vai depender, muito da imagem. Eu vou clicar aqui, para gerar outra variação, para a gente ver, se vai melhorar, essa questão, do rosto ficar distorcido. Então, vai aparecer aqui embaixo, que ele vai gerar novamente, a animação, daquela imagem. Então, foi gerada aqui, uma nova variação, vamos dar o play, para ver se melhorou, a questão. Então, pessoal, ficou bem melhor, não teve aquele movimento, dele virar o rosto, e ficar distorcido, a imagem. Então, pessoal, acredito, que vocês aprenderam, a como animar, as suas imagens, dentro dessa plataforma, e você vai fazer, esse mesmo procedimento, com todas as imagens, do seu vídeo. Agora, eu vou mostrar para vocês, como que eu gerei, a narração, dessa história. Para a narração, da história pessoal, eu utilizei o site, da Eleven Labs, e eu gerei, essa narração, em três etapas, porque no meio, da história, tem uma parte, em que Jonas, tem uma fala. Eu quis colocar, essa narração, de Jonas falando. Então, para a primeira parte, da história, bem simples, eu vim aqui, e copiei, o começo da história, até nesse momento aqui, porque logo em seguida, eu gerei, a narração de Jonas. Então, você vem aqui, cola nessa parte aqui, do texto, eu dei um enter, e coloquei o título. Coloquei Jonas, e a baleia. Para narrar a história, eu escolhi, a voz da Dorothy, que ela já é, específica, para esse tipo de narração, para histórias infantis, mas tem várias vozes, aqui na plataforma, que você pode escolher, para narrar a sua história. Você cola a sua história aqui, e você vem aqui, nessa opção, e clica para gerar. Logo que a plataforma, carregar e gerar, sua narração, vai aparecer a opção, logo aqui abaixo, para você fazer o download, dessa narração. Feito isso, gerada a primeira parte, você apaga, eu só excluí aqui, vim aqui, e copiei, essa pequena fala, de Jonas. E vim aqui, nas vozes, e escolhi, uma voz masculina. Eu escolhi, a voz de Daniel, para esse pedacinho, da fala de Jonas. Então, como eu disse, depois que gera, vai aparecer, essa opção aqui, para você fazer um download. E eu continuei, normalmente, a narração da história. Copiei o restante da história, e utilizei, a voz da Dorothy. Troquei aqui, novamente, e coloquei a voz da Dorothy, para gerar, o restante da minha história, e fiz o download. Então, é dessa forma, que você pode gerar, a narração da sua história. E também, para essa história, ficar mais bacana, eu baixei, alguns efeitos sonoros. E para isso, eu utilizei, a página da Pixabay. Eu pesquisei, e baixei, por exemplo, o efeito sonoro, de tempestade, trovão, homem gritando, e drama. Eu vou deixar, os links, na descrição do vídeo, caso você queira, utilizar esses efeitos sonoros. Agora, pessoal, nós vamos partir, para a parte, da edição do vídeo. E para isso, eu vou utilizar, o editor de vídeo, CapCut. Primeiramente, você importa, todos os seus arquivos, aqui para dentro, do CapCut. Para isso, você vem aqui, em importar, eu deixei todos, dentro de uma pasta, e nós vamos, clicar em abrir, e vamos selecionar todas, e trazer aqui para dentro. Primeiramente, nós vamos, arrastar, aqui para a linha do tempo, a narração da história, que é aquela, que a gente dividiu, em três etapas. Você clica, no primeiro áudio, pressiona, a tecla contra, no seu teclado, e clica, nas próximas narrações, e arrasta, os três aqui, para a área de edição. Aqui do lado direito, você pode dar um zoom, nesse áudio, para que ele possa ficar maior, e ficar na tela toda. E depois, você coloca as suas imagens, de acordo com essa narração. É bem simples. A primeira imagem, vai ser de Jonas e a baleia. É só você clicar, e arrastar o vídeo, aqui para a linha do tempo. E para tirar, essa marca d'água, aqui do canto, você vem aqui, em escala, logo aqui acima, e dá um zoom, e depois você, reposiciona, essa imagem, para que essa marca d'água, não apareça. Dessa forma, olha. Novamente, você clica, arrasta, o seu vídeo, aqui para a área de edição, vem aqui em escala, e tira, essa marca d'água, e reposiciona, aqui seu vídeo. Então, você faz isso, com todos os seus vídeos, clicando, e arrastando, essas imagens, aqui para a linha do tempo, sempre ouvindo, essa narração, e encaixando, os seus vídeos, de acordo, com os trechos, da fala, da narração, da história. Adicionado aqui, todos os seus vídeos, aqui na linha do tempo, agora, nós vamos adicionar, transições. É só você vir aqui em cima, em transições, funciona da mesma forma, que as imagens, você escolhe, a transição, que você deseja usar, clica na transição, e arrasta ela, entre cada cena, aqui do seu vídeo. Você pode aumentar também, o tamanho dessa transição, e diminuir. Você escolhe, se você quer adicionar, em todas as cenas, ou não, a transição, e também, se você vai usar, a mesma transição, em todas as cenas, ou se você vai variar, de transições, que também é possível, você colocar, transições diferentes. Depois de ter, adicionado, as transições pessoal, vocês podem adicionar, efeitos. Por se tratar, de uma história infantil, eu acho bem bacana, adicionar efeitos também, você vem aqui, em efeitos, você pode navegar, nessas categorias, que tem disponível, aqui para você escolher. Eu gosto de utilizar, essa categoria de estrela, e colocar, essa de constelação, que tem esses brilhos. Então, você clica e arrasta, e você pode, colocar esse efeito, no vídeo todo, arrastando dessa forma, ou só na cena, que você, quer aplicar esse efeito. Por exemplo, eu vou deixar até aqui, e eu vou vir aqui, nessa categoria, de natureza, e vou adicionar, esse efeito de chuva. Então, você clica, e arrasta ele aqui, e nós vamos esticar, até esse momento aqui, que vai ser onde a chuva vai parar. E a partir daqui, eu vou adicionar novamente, aquele efeito de brilho, que é esse de constelação, e vai estar aqui. E eu vou colocar, até o final do vídeo. Vou voltar aqui, na categoria natureza, vou adicionar, esse de pirilampo, que é esses, brilhinhos verdes. Vou colocar aqui em cima, de constelação, e também vou deixar, até o final do vídeo. E aqui, no começo de chuva, eu vou adicionar, um efeito de relâmpago, que é esse efeito aqui, relâmpago. Vou clicar, e vou arrastar ele aqui, em cima do efeito de chuva. E se você quiser, adicionar mais efeitos, ao longo da sua história, você pode vir aqui, e olhar todas essas categorias, de efeitos. Agora, eu vou adicionar, os efeitos sonoros, que nós baixamos, lá da página da Pixabay. Vou voltar aqui, em mídia. E aqui, na parte, que começa a chuva, eu vou adicionar, um efeito de chuva. Que é esse aqui, que tem nove minutos, mas nós vamos cortar ele aqui. Vamos arrastar, essa agulha, até aqui no final. Você vem aqui, em dividir, e exclui, esse restante do efeito sonoro. Você coloca, essa agulha, aqui no finalzinho, desse efeito sonoro, com ele selecionado. E vem nessa opção aqui, de fade out. Que é, para esse efeito sonoro, quando tiver no final, ele ir diminuindo, o volume. Olha, quando você vai, arrastando aqui, esse efeito, vai aparecendo, aquele, pedacinho preto aqui, que vai ser aqui, que vai dar uma diminuída no volume. Eu vou adicionar aqui também, aquele efeito sonoro, de trovão. Que é esse aqui, de 25 segundos. Vou arrastar ele, aqui para baixo, do efeito de chuva. Ele vai estar, num volume alto, então eu vou diminuir. O efeito de chuva também, a gente pode diminuir o volume. Agora, no momento, em que Jonas vai ser, engolido pela baleia, que é esse momento aqui, nós vamos adicionar, um efeito sonoro, tipo de grito. Que é esse aqui, de dois segundos. Ele é bem curtinho. Ele está num volume, bem alto também, então nós vamos, diminuir esse volume. E o outro efeito sonoro, que eu vou adicionar, é no momento, em que Jonas, foge de Deus. Não obedece o pedido de Deus, que vai ser um efeito sonoro, de drama. Que é esse aqui, ele tem 1 minuto e 19, mas nós também, vamos diminuir, esse tamanho dele. Bem aqui, nesse momento, nós vamos vir aqui, em dividir, e vamos excluir, esse restante do áudio. E vamos também, diminuir, o volume, desse efeito sonoro, de drama. Todos os efeitos sonoros, adicionados, agora nós vamos, adicionar uma música, de fundo. Você seleciona, a sua música de fundo, clica e arrasta, ela aqui para baixo, dos efeitos sonoros. Você vem aqui, diminui esse volume, também. Você pode, arrastar, ele novamente, e também, vir aqui no final, do vídeo, e cortar, essa opção de dividir, e excluir o restante, do áudio, e diminuir, também, o volume. Então, é dessa forma, que você pode, estar utilizando, os recursos, aqui dentro do CapCut, para você, estar criando, os seus vídeos, animados, de histórias infantis. Tanto os vídeos, de história da bíblia, como outros tipos, de vídeos também. Você pode, estar aplicando, esse mesmo recurso, de edição. Para você exportar, você vem aqui, nessa opção de exportar, dá um nome, para o seu vídeo, e só clica, agora em exportar, que ele vai ser renderizado, e baixado no seu computador. Espero que vocês, tenham gostado, desse vídeo de hoje. Jonas e a baleia. Era uma vez, em uma cidade, à beira do mar, vivia um homem, chamado Jonas. Jonas era conhecido, por ser um bom homem, mas às vezes, como todas as pessoas, ele cometia erros. Um dia, Deus pediu a Jonas, que fosse a uma cidade, chamada Nínive, e ajudasse as pessoas, a fazerem coisas boas. No entanto, Jonas ficou com medo, e decidiu fugir de Deus, em vez de obedecer ao seu pedido. Ele correu até o porto, e encontrou um navio pronto para zarpar. Jonas embarcou no navio, e navegou para longe de Nínive. Mas Deus viu o que Jonas tinha feito, e enviou uma grande tempestade, que fez o mar ficar agitado. O navio balançava para lá, e para cá, e os marinheiros estavam com medo. Jonas sabia que a tempestade, era por causa dele. Ele se aproximou dos marinheiros, e disse, A tempestade é minha culpa. Deus está zangado comigo, porque fugi dele. Os marinheiros ficaram surpresos, mas queriam fazer o que era certo. Jonas então disse, para jogá-lo no mar. Quando eles jogaram Jonas no mar, a tempestade parou instantaneamente. Mas, antes que Jonas pudesse afundar, algo incrível aconteceu. Uma enorme baleia, aberta a boca, engoliu Jonas inteiro. Jonas estava a salvo, na barriga da baleia, mas estava escuro e apertado lá dentro. Jonas passou três dias e três noites na barriga da baleia, pensando sobre o que ele tinha feito. Ele se arrependeu de não ter obedecido a Deus. Então, ele orou a Deus, pedindo perdão. Deus ouviu a oração de Jonas, e no terceiro dia, a baleia vomitou Jonas na praia. Jonas estava muito grato, e finalmente, decidiu ir a Nínive, e fazer o que Deus lhe pediu. Ele compartilhou as palavras de Deus com as pessoas de Nínive, e eles se arrependeram de seus maus caminhos. A história de Jonas e a baleia nos ensina que é importante obedecer a Deus e fazer o que é certo, mesmo quando estamos com medo. Assim, crianças, lembrem-se de sempre fazer o que é certo, mesmo quando parece difícil, porque Deus nos guiará no caminho certo e nos perdoará quando cometemos erros. Gratidão por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário. Desde já, eu agradeço, e até o próximo vídeo.